Música Todo mundo tem um sonho É a base pra poder viver Vivemos muito de escolhas Escolha o certo pra fortalecer O sonho sempre está distante Nunca fica no mesmo lugar O jeito é nunca desistir Pra poder realizar Nunca diga que não vai conseguir Faça o certo pra poder conquistar Não importa o tamanho do sonho Pois o meu é de aprender a voar O mais alto que puder Não importa o tamanho do sonho Eu quero ir bem alto Onde ninguém conseguirá me ver O cérebro é o meu limite Se é que existe limite Sou um homem limitável Buscando o improvável Confio na minha voz E quem está do meu lado Difficuldade sempre existirá Continuo no caminho do meu sonho De aprender a voar O mais alto que puder De aprender a voar O mais alto que puder Nunca diga que não vai poder chegar Na corrida nunca se contente com o segundo lugar Corra mais o mais rápido que puder O seu sonho está longe Só se você quiser 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 Obrigado.